O Datafolha divulgou hoje uma nova pesquisa para o governo do estado de São Paulo. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que considerando a margem de erro, a chance do resultado retratar a realidade é de 95%. Acompanhe os números. João Dória, do PSDB, tinha 25% na primeira pesquisa. Manteve 25% e agora foi para 26%. Com a margem de erro, tem entre 24% e 28%. Paulo Skaff, do MDB, aparecia com 20%, depois 23% e nessa pesquisa tem 22%. Na margem de erro, tem entre 20% e 24% e está tecnicamente empatado no limite da margem de erro com Dória. Márcio França, do PSB, somava 4%. Subiu para 8% e agora tem 11%, entre 9% e 13% na margem de erro. Luiz Marinho, do PT, tinha 4%, oscilou para 5% e nessa pesquisa tem 6%. Com a margem de erro, fica entre 4% e 8%. Professora Lizete, do PSOL, e Major Costa e Silva, da Democracia Cristã, mantiveram dois pontos em todas as pesquisas. Entre 0 e 4% na margem de erro. Toninho Ferreira, do PSTU, Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB e Rogério Shecker, do Novo, estavam empatados com 1% nas pesquisas anteriores e continuam assim. Com a margem de erro, tem entre 0 e 3%. Brancos e nulos somavam 26%, depois 22% e agora 17%. Não souberam ou não responderam, eram 11% e 8% nas outras pesquisas. Lilian Miranda, do PCO, que não foi incluída nas outras pesquisas, agora tem 1%. O Datafolha fez 2.032 entrevistas nos dias 18 e 19 de setembro em 60 municípios. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Táticas na Justiça Eleitoral. Tchau.